Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Caso da Boa Sorte. Hoje é para fazer um breve vídeo a respeito de um assunto que nos foi questionado tanto aqui no canal como na nossa página Inbox, lá no Facebook, a respeito sobre... Para finalizar o vídeo, eu gostaria de esclarecer um assunto que ficou também muito questionado a mim, nas mensagens Inbox, que é a questão que se a pessoa que possui Ibaldu, se ela é independente de ter o assentamento de um orixá ou não, se o fato dela ter Ibaldu, se isso dá o direito a ela de sair assentando todos os outros orixás para as pessoas. Gente, isso não existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O culto de orixá na Nigéria é independente do culto de Ifá. Os dois cultos interagem, os sacerdotes desses cultos, os devotos, interagem. Eu mesmo sou sacerdote de orixá, iniciado em Ifá, assim como existem várias pessoas que são babalaus e anifai, que são iniciados também em orixá, isso pode. Agora, o que acontece? Dizer que Ibaldu, porque é mãe dos udus e quem possui pode fazer o assentamento de todos os orixás, isso é um pouco complicado. Eu até hoje, dentro da minha experiência, dentro da tradição Ibaldu, não ouvi isso de nenhum sacerdote sério.